Bom dia, jovem. Bom dia. Diga a Lucas que a bateria dele é uma delícia. Que quando bate, treme tudo. Treme o coração, treme o ovo, treme as nádegas. Que realmente é muito gostoso, viu? Mande um cheiro no cangote e uma lambida nessa barba gostosa. Muito obrigado, Bernard. Você é um gato com seu bigode sexy e sua guitarra destruidora. Abraço, meu irmão. Ah, te amo também, meu irmão. Ó, adorei os tóxicos aí perto do disco, hein? Se chupa tóxico, né? Safado. Te amo, gato. Um beijo, um beijo bem gostoso no seu cangote.